Dentre as medidas apropriadas para assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer seu direito à liberdade de expressão e opinião, é correto afirmar que caracteriza-se como uma delas, fornecer, prontamente e sem custo adicional as pessoas com deficiência, todas as informações destinadas ao público em geral em formatos acessíveis e tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de deficiência Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso O gabarito é verdadeiro Artigo 21 Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer seu direito à liberdade de expressão e opinião inclusive à liberdade de buscar, receber e compartilhar informações e ideias em igualdade de oportunidades com as demais pessoas e por intermédio de todas as formas de comunicação de sua escolha, conforme o disposto No artigo 2 da presente convenção, entre as quais a fornecer, prontamente e sem custo adicional, as pessoas com deficiência todas as informações destinadas ao público em geral em formatos acessíveis e tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de deficiência Apanse oبر будут para assegurar o pessoal e, por T 더 por, pelo menos do período Eles lá se usam medir E os outros